Vem a noite às ruas escuras Estou sozinho no meio da rua Vejo corpos, podres do chão Todos mortos pela radiação Não sobrou ninguém Não sobrou ninguém Não, não Toda noite à mesma procura Sigo passos no meio da rua Nos mortos da sua mão Eu espero pela salvação Não sobrou ninguém Não sobrou ninguém Não, não 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 sobrou ninguém Não sobrou ninguém Não sobrou ninguém Não, não Preciso de alguém Maldita guerra nuclear Não sei se vou ficar tanto tempo nesta solidão Preciso de alguém Preciso de alguém pra me fazer companhia Saída vai ser Transar Microfilia 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 Connect 1 3 Do Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.